Não se enganem com os jovens, eles estão atentos, estão muito atentos. É inegável que o voto jovem vem sendo o não de hoje disputado pelos candidatos, tanto da esquerda como da direita. Sendo o voto uma ação de interesse e esperança de mudanças, em defesa de uma sociedade inclusiva igualitária, a participação dos jovens se torna fundamental, rompendo aquela barreira de uma política, de repente, desacreditada e desinteressante. Embora na campanha do primeiro voto estivesse visível interesses de segmentos em conquistar, conquistar o sentimento de protesto dos jovens, onde candidatos opositores, seriam, de repente, beneficiados, vale destacar que o jovem de hoje tem mais ferramentas de informação permitindo seguir suas convicções, embora isso não reduza consideravelmente a sintonia com a contestação DNA dos adolescentes. Durante a campanha do voto jovem, a Unicef fez uma enquete onde 64% dos adolescentes que participaram dessa mostragem disseram que queriam votar nas eleições deste ano. Essa pesquisa, que atingiu 3 mil jovens entre 15 e 17 anos, revelou que os adolescentes querem, sim, ser ouvidos, querem contribuir e exercer seus direitos, apesar de demonstrarem desinteresse pela política institucional. Mas isso se deve muito mais ao pouco conhecimento sobre política e, principalmente, por se sentirem pouco representados pelos candidatos. E isso é um fato. A política de hoje é enfadonha aos olhos e ouvidos dos jovens e revoltante aos olhos e ouvidos dos adultos. Ou seja, o problema não está no eleitor, mas nos políticos, que evoluíram, na sua maioria, em direção aos benefícios próprios. Esse é o foco deles. O adolescente desempenha outro tipo de comunicação que os políticos da atualidade não souberam acompanhar e não souberam aproveitar até aqui, pois a participação dos jovens abre espaços e abre novas perspectivas e horizontes, inclusive para compreender a própria política no contexto da reinvenção. É mais prático, de repente, aceitar que o jovem está desinteressado do que mergulhar no seu mundo e enfrentar suas contestações com paciência e dedicação. Uma juventude que permite ser massa de manobra por políticos de discurso fácil e golpistas ou alienada por incapacidade de enfrentar obstáculos, certamente estará construindo um país de futuro nada a nada promissor. Mas a maioria dos jovens de hoje, que transita pelo universo digital da opinião, olha, sabe muito bem o que quer, mas do jeito deles.